Ela vem toda apaixonada, pedindo com carinho Que pega o dinheiro, teu roupa tá bem gostosinho Ela vem toda apaixonada, pedindo com carinho Que pega o dinheiro, teu roupa tá bem gostosinho Vai no tomatoma, vai, vai no tomatoma, vai Vai no tomatoma, vai, vai no tomatoma, vai Vem com o morenista, desfaz a morena Vem com o morenista, desfaz a morena E se me não for descitar, faço você se iludir Vem com o morenista, desfaz a morena Vem com o morenista, desfaz a morena Eu vou fazer bem gostosinho Ela vem toda apaixonada, pedindo com carinho Que pega o dinheiro, teu roupa tá bem gostosinho Vai no tomatoma, vai, vai no tomatoma, vai Vai no tomatoma, vai, vai no tomatoma, vai Vem com o morenista, desfaz a morena Vem com o morenista, desfaz a morena E se me não for descitar, faço você se iludir Vem com o morenista, desfaz a morena Cuida, cuida Vem com o morenista, desfaz a morena E se me não for descitar, faço você se iludir 15, 19, 20, 30, posso você se iludir? E elas que acertam pra mim, lógico que eu vou Atacar essa novinha dentro do gol Me xingou com esse popô, vou te abraçar dentro do gol A novinha que me esclachou, olha como que o jogo virou A BM tá lá de casa, mas elas só que as pinham de gol Vejou, você tá se perguntando, por que é que a vida é assim? Essas tá que cheio de navio, os boy de Ferrari cantando sozinho A novinha que me esclachou, olha como que o jogo virou A BM tá lá de casa, mas elas só que as pinham de gol Vejou, você tá se perguntando, por que é que a vida é assim? Essas tá que cheio de navio, tá? Não esquece de entrar pra mim, lógico que eu vou Atacar essa novinha dentro do gol Me xingou com esse popô, vou te abraçar dentro do gol Não esquece de entrar pra mim, lógico que eu vou Acho que eu vou atacar essa novinha dentro do gol Não esquece de entrar pra mim, lógico que eu vou atacar essa novinha dentro do gol Mas elas a novinha que me esclachou, olha como que o jogo virou Não esquece de entrar pra mim, lógico que eu vou atacar essa novinha dentro do gol Me xingou com esse popô, vou te abraçar dentro do gol Perdida no bar e com a pura maldade O pai dela nem sonha, mãe dela nem sabe A filha é bandida que faz sacanagem Saio com as amigas e só volta mais tarde Só volta mais tarde Ô novinha quer sentar pros cria, pede putaria E eu vou te dar Costas a toda delicia Amanhecer o dia Ela quer sentar Senta, 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 senta Sit, senta, senta, senta Pomamá Tem, vem E do repertório novo, guarda ao gravando ensaio Falta renegadação Cuida, paredão da vida, mídia Perdida do balicuá, pura maldade Pai dela nem sonha, mãe dela nem sabe Que a filha é bandida e que faz sacanagem Saiu com as amigas, só volta mais tarde Só volta mais tarde Ô novinha quer sentar pros cria Pé de putaria que eu vou lhe dar Gostas a toda delicinha Amanheceu o dia que ela quer sentar Senta, 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 senta Toma, toma, toma as cagasta Senta, 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 senta Toma, toma Toma, chama da pegada de forró do Abraão Toma, toma, toma Toma no espelho Toma o combiado, paredão, bota furando da paz Você me liga de madrugada pra matar sua carência Quem me engana você já tem a experiência Eu sempre caio na madrugada Peraí, caiu não, eu caia Porque daqui pra frente Se dessa tarde você vai morrer carente É que do teu corpo eu não sou mais dependente Me esquece, segue em frente Se acaso me ligar de madrugada com uma voz safada e louca pra fazer besteira E no seu corpo eu vou jogar água porque se a cama em brasa é o meu coração que se queima Se acaso me ligar de madrugada com uma voz safada louca pra fazer besteira Seu corpo eu vou jogar água porque se a cama em brasa é o meu coração que se queima Olha o repertório novo do Abraão J.M. gravações Paredão da vida mídia Pituca do paredão Você me liga de madrugada pra matar sua carência É em me engana você já tem a experiência Eu sempre caio na madrugada Peraí, caiu não Eu caia Porque daqui pra frente Se dessa tarde você vai morrer carente É que do teu corpo eu não sou mais dependente Me esquece, segue em frente Se acaso me ligar de madrugada com uma voz safada e louca pra fazer besteira E no seu corpo eu vou jogar água porque se a cama em brasa é o meu coração que se queima Se acaso me ligar de madrugada com uma voz safada e louca pra fazer besteira E no seu corpo eu vou jogar água porque se a cama em brasa é o meu coração que se queima Chamada pegada de porrada Chamada pegada de porra do Abraão que é diferente Cantar no som E de manhã de tarde à noite eu passo pensando em você Eu fico o dia todo querendo te ver A minha boca querendo te ver E os meus olhos querem olhar O seu corpo despido a me dominar E morena, vem cá E deixa eu te amar Eu vou arrimar a Deus Na sarda de bater Olha que morena, vem cá E deixa eu te amar Eu vou arrimar a Deus E a sarda de bater Olha o repertório novo do Abraão Galca em liga das rois Bota na pegada de vó Paredão da vida mídia Campeão do Paredão E de manhã de tarde à noite eu passo pensando em você E eu fico o dia todo querendo te ver A minha boca quer teu beijo E os meus olhos querem olhar O seu corpo despido a me dominar E morena, vem cá E deixa eu te amar Tocou já rima a Deus É a sarda de bater Olha que morena, vem cá E deixa eu te amar Tocou já rima a Deus É a sarda de bater Chama, chama Se a saudade bateu Acaba tomou aqui no máximo Não foi Cuida papá Bora Robson, bora Cabeça, bora André Bola de Arra de Faré A rap sempre grava os ensaios Então aproveita aí que você vem ao vivo Machamp Chama Ai, que delícia Aê, repertório novo A gente fica no chão A versão vai trabalhando que o verão chegou Cuida A gente fica no chão Vai no ferro Ai, que delícia O verão A gente mostra um fim A gente fica no chão Ai, que delícia O verão A gente mostra um fim A gente fica no chão Fim de semana Pesta e eu tô na beira da praia Tá eu e minha turma Pronta pra fazer zoada Aluguei uma van E comprei passagem cara Pra poder pagar o preto E sobrar o da cachaça Fim de semana Pesta e eu tô na beira da praia Tá eu e minha turma Pronta pra fazer zoada Aluguei uma van E comprei passagem cara Pra poder pagar o preto E sobrar o da cachaça Ai, que delícia O verão A gente mostra um fim A gente fica no chão Ai, que delícia O verão A gente mostra um fim A gente fica no chão Ai, que delícia O verão A gente mostra um fim A gente fica no chão Quem disse a mal Pesta e eu tô na beira da praia Tá eu e minha turma pronta pra fazer zoada Aluguei uma banca e comprei passagem em cara Pra poder pagar o frete e sobraram da caixada Fim de semana é festa e eu tô na beirada da praia Tá eu e minha turma pronta pra fazer zoada Aluguei uma banca e comprei passagem em cara Pra poder pagar o frete e sobraram da caixada Olha o ensaio do agarrão que é diferente Chama, 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 chama pra dançar Ah, 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 que delícia o verão A gente mostra um vinho, a gente fica no chão Ah, 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 que delícia o verão A gente mostra um vinho, a gente fica no chão Ah, 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 ah Oi, o dia tá uma fuleraje As coroas querem os menor de idade Provo do Mucinoma e você já sabe Quando pego o Abraão e o que é bom de verdade Oi, o dia tá uma fuleraje As coroas querem os menor de idade Provo do Mucinoma e você já sabe Quando pego o Abraão e o que é A fulera é garantida É o Mucinoma da vida, é o Mucinoma As coroas querem os menor de idade E hoje o dia tá uma fuleraje As coroas querem os menor de idade Provo do Mucinoma e você já sabe Quando pego o Abraão e o que é bom de verdade As coroas querem os menor de idade E as coroas querem os menor de idade Provo do Mucinoma e você já sabe Quando pego o Abraão e o que é bom de verdade A fulera é garantida É o Mucinoma da vida, é o Mucinoma A fulera é garantida É o Mucinoma da vida, é o Mucinoma A fulera é garantida É o Mucinoma da vida, é o Mucinoma A fulera é garantida É o Mucinoma da vida, é o Mucinoma O que as coroas querem o papai Cuida, chama, chama Oh, oh Toma do PZ Vai Toma do Lucas, não vai descendo a trabalhão É o Mucinoma Mariana falou pra Juliana Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana Que contou pra todas as amigas Que a bota deve ultar na soca De tal não tem Não é isso que ninguém entende Depois que deu pros frutos Não quer dar pra ninguém Vem do forrozinho do Abraão Vem do agarica pra dançar Balança, balança, balança Repertório novo, arre papai Gravando ensaio mais uma vez O que eu tenho respeitado Mariana falou pra Juliana Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana Que contou pra todas as amigas dela Que aqui a bota deve ultar na soca De tal não tem Depois que deu pros frutos Não quer dar pra amar ninguém Apenas fala é bem, papai Bota, bota, bota aí no forrozinho papai Chama pra dançar, balança, balança Bem devagarinho Olha o farrozinho do Abraão Ô Bela, cadê seu brinco? Cadê os brincos de Bela? A Bela não tinha brinco e aonde tinha brinco A Bela, cadê seu brinco? Cadê o brinco de Bela? A Bela não tinha brinco e aonde tinha brinco A minha namorada ainda hoje chora, hoje chora A minha namorada ainda hoje chora, hoje chora A minha namorada ainda hoje chora, hoje chora, hoje chora A minha namorada ainda hoje chora, hoje chora, hoje chora Vá tem minhas gravações A culpa rosa e a dorria Ô Bela, cadê seu brinco? Cadê o brinco de Bela? A Bela não tinha brinco, e aonde tinha brinco, eu brinco a Bela Ô Bela, cadê seus brinco? Cadê o brinco de Bela? A Bela não tinha brinco, e aonde tinha brinco, eu brinco a Bela A minha namorada ainda hoje chora, hoje chora, hoje chora A Bela não tinha brinco, e aonde tinha brinco, eu brinco a Bela A rapariga, só no lê de coco Eu vou comer uma galinha Só no Lady Cook eu vou comer um crocodilo Só no Lady Cook eu vou preparar um pirão de peixe Só no Lady Cook eu vou comer uma rapariga Só no Lady Cook 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 Quero o touro amarrar no pé da cajarana Me amarra o touro no pé da cajarana Quero o touro amarrar no pé da cajarana Me amarra o touro no pé da cajarana Parque de raqueira, lugar abençoado Verde mulher bonita e o raqueira paixonado Parque de raqueira, lugar abençoado Verde mulher bonita e o raqueira paixonado Quero o touro amarrar no pé da cajarana Me amarra o todo No pé da cajarana Quero todo amarrar No pé da cajarana Me amarra o todo No pé da cajarana Quero todo amarrar No pé da cajarana Me amarra o todo No pé da cajarana Quero todo amarrar No pé da cajarana Me amarra o todo Parque de raqueirar infected lugar prazenar Quero Toramarraina no Pé de Caixaranda, مي Fitness Quero Toramarraina no Pé da Caixaranda, me amarya o toro No pé da caixarana